Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Confesso que eu já tinha gravado o vídeo com um roteiro completamente diferente Eu tinha recebido a informação da possibilidade do Vitinho jogar antes, mas eu não tinha levado fé Pra galera que tá lá no grupo de membros, eu já tinha avisado, falei que, pô, me contaram isso aqui Mas eu falei, pô, não é possível, não é possível, não é possível, mas é aquela velha história, né mano A necessidade faz o homem, quando você tá precisando, são medidas drásticas pra situações drásticas Não sei nem como é o ditado, vocês podem querer inventar o ditado aí de você Porque, ai meu Deus do céu, quando a gente acha que tá tudo indo pra um caminho O atlético faz questão de surpreender a gente Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando É, minha gente A venda pro Bordô tá sacramentada Venda pro Bordô tá sacramentada Vitinho vai ser jogador do Bordô se algo muito gigantesco não acontecer Mas Vitinho também vai jogar contra a LDU se algo muito grave não acontecer Então, cara, é surpresa muito positiva, muito positiva mesmo Vários torcedores já vinham sentindo falta, já vinham entendendo que a queda de rendimento do time nos últimos jogos, nas últimas partidas Era pela ausência do Vitinho, eu acho até que o Babi tá fazendo mais falta, vou ser bem sincero com vocês Acho que o Babi tá fazendo mais falta, mas ter o Vitinho nesse jogo contra a LDU é um fator novo que motiva, que leva o ânimo do torcedor do Atlético Que leva o ânimo do grupo do Atlético, porque todo mundo sabe da importância que o Vitinho vinha tendo Então, a LDU que se cuide, é um Atlético com força máxima, é um Atlético com peças voltando, é um Atlético motivado, é um Atlético que vai pra cima Então, eu vou fazer um vídeo que eu não fazia há muito tempo, que eu gosto de fazer, né, pra gente entender as situações Vou ter que, como eu falei, refazer o vídeo, já tava prontinho, só faltava subir no YouTube, mas vamos lá Como o Thiago Marquezine escalaria o Atlético no jogo contra a LDU Levando em consideração as deficiências da LDU, levando em consideração a capacidade e as potências do Atlético, mas vamos lá No gol, Santos, o goleiro que desequilibra, o goleiro que já desequilibrou Se for pros pênaltis, a gente tá muito tranquilo Se não for pros pênaltis também, a gente tá muito tranquilo também Porque mesmo não vindo na sua melhor fase, tá tudo bem não estar na sua melhor fase É muito difícil um goleiro manter um nível de atuação retilíneo durante toda a temporada Às vezes até o Everton falha, que hoje muita gente considera indiscutivelmente o melhor goleiro do Brasil Então o que eu quero falar aqui é que nesses jogos grandes é muito melhor ter o Santos do que, por exemplo, ter o Bento Não acho que o Bento seja um mau goleiro, mas o Santos é que é, como eu falei, é o goleiro que desequilibra É o goleiro que traz mais atributos à meta atleticana, seja no tempo normal, como eu falei, seja nos pênaltis É um goleiro que já tá acostumado a esse tipo de jogo Se a gente for parar pra pensar, quartas de final contra o Bahia, quartas de final contra o Flamengo, semifinal contra o Grêmio Foram jogos que o Santos salvou nos pênaltis Então, fantástico ali no gol, espero que faça uma bela partida na lateral direita, sem muita discussão também Marcinho, por tudo que vem entregando desde que chegou com a camisa do Atlético Líder de assistência, jogador criativo, ajuda na saída de bola Obviamente fica desprotegido em alguns momentos pela falta de recomposição do Nicão Mas acho que o Marcinho é um nome que eu gosto Acho que é um lateral criativo, um lateral que tem boas soluções Um lateral de muita habilidade, de muita capacidade Então o Marcinho é o jogador que eu escalaria na lateral direita A dupla de zaga A mais tradicional, né? Apesar de, por exemplo, eu achar que o Nicolas e até mesmo o Lopatric fizeram partidas melhores do que as últimas partidas do Pedro Henrique Eu acho que é Pedro e Thiago, sem muita discussão Uma zaga que tem um entrosamento legal, uma zaga que já se entende há muito tempo Sei da necessidade do Clean Sheets Sei que essa zaga não vem conseguindo entregar Clean Sheets Mas eu acho que nesse momento o jogo aéreo do Pedro Henrique, por exemplo Para marcar o Amaridia E o crescimento em jogos grandes Que, por exemplo, o Thiago Eliano não tem muito jeito em relação a isso É um jogador, assim, de muita capacidade De crescer nesses momentos Por exemplo, lembro no jogo contra o River Plate Ganhou todas as bolas O Thiago, a gente sabe que tem essa capacidade, por exemplo, de lançamentos também É um cara que constrói muito bem É um cara que vai por baixo muito bem Então eu espero que amanhã seja uma grande noite da nossa zaga E para terminar a linha defensiva, uma linha de quatro É o Abner, né, cara? É talvez o nosso jogador mais talentoso dessa linha Um cara que ajuda desde a saída de bola até a construção final Chegando na linha de fundo, dando profundidade Eu acredito que o Abner tenha muito a nos ajudar O Abner é um jogador, assim, de uma criatividade muito grande Em todas as fases do jogo Ajuda defendendo, ajuda armando e ajuda atacando Então vai ser muito legal você ter o Abner Ainda levando em consideração a presença do Vitinho, né? A gente sabe como o Abner e o Vitinho se entendem muito bem Então que o Abninho faça um grande jogo Indo para o meio campo, o Christian Como volante, né? O jogador capaz de sair da pressão A gente sabe que a Lideu vem para esse momento de pressão A gente sabe que a Lideu vem para sufocar a nossa saída de bola E eu acho que o grande expoente para sair dessa pressão Pela qualidade de inversão de jogo Pela qualidade de drible Pela qualidade de realmente encarar esse momento Que é um momento muito arriscado do jogo O Christian merece, vem crescendo muito É mais um cara para fazer aquele trio ali pela esquerda Os famosos triângulos do Antônio De Christian, Abner e Vitinho Então pode em alguns momentos jogar mais à frente Até mesmo numa entrelinha Sendo meia E para fazer companhia Para o Christian eu escalaria o Leo Cittadini Dar mais fluidez nesse jogo Dar mais fluidez na saída de bola Ser um cara mais competitivo Com capacidade de chegada na área Com capacidade de ser esse elemento surpresa Tanto o Christian quanto o Cittadini Tem esse perfil de jogadores que realmente chegam No momento ofensivo Mas o Cittadini também Vem mostrando essa capacidade De ser esse primeiro volante Que busca a bola da defesa Faz a saída desde então Qualifica o passe Então acho que o Cittadini para esse jogo Ele está mais preparado Que o Richard e assim como o Thiago Helena É um cara que cresce muito em jogo grande A gente pode falar da remontada contra o Grêmio A gente pode falar do gol da final da Copa do Brasil Gol do Paranaense contra o Curitiba Jogo contra o River Plate Vários jogos que realmente ficaram marcados Quando o assunto é o Cittadini Em decisões assim No meio acho que não tem muita dúvida Em relação ao Terence Nosso principal jogador nas últimas partidas O cara que é esse enganche Que comunica com o ataque Que em alguns momentos São segundo atacante Que às vezes vem buscar bola É um cara com muita liberdade Para povoar esse meio É um cara de boa finalização Boa bola parada É um cara que entra na área É um cara que tem Pô, bate escanteio, bate falta Enfim É quase o cara completo Para não falar que é o cara completo Eu ia levar muita expectativa Mas não faltam motivos Para o Davi Terence Não ser escalado nesse time E a gente vai precisar De mais De mais mesmo Do Terence nesse jogo Pelo lado direito É Nicão, né Nicão que é a história do Atlético O Nicão que é um cara Que já representou muito o Atlético Nesses momentos decisivos Já representou muito o Atlético Nesses momentos De se sobressair Sabe? O jogador que tem essa capacidade De aparecer Em momentos muito importantes Na própria Copa Sul-Americana Assistência em Barranquilha Gol no Maracanã Contra o Fluminense Um cara que faz o gol Na remontada Contra o Grêmio Um jogador É muito relevante Nessa história recente Do clube Não pode ficar de fora Com seus chutes De fora da área Com sua capacidade criativa Saindo da direita Vindo para o meio Fazendo a dobradinha Com o Marcinho Em algum momento Então Acho que É outro jogador indiscutível Ao estar nessa equipe titular No lado esquerdo A excelente notícia Que pouca gente imaginava Que poderia acontecer Eu confesso Recebi essa informação Antes e não botei fé O Vitinho Para completar esse trio A gente volta a ter Um trio De muita força De muita finalização De muita agressividade De muita criatividade Então ter o Vitinho Nesse jogo Como eu falei É muito bom em campo Por tudo que o Vitinho Vinha representando O jogador Que oferecia muita assistência O jogador Que tinha muito Um contra um Um jogador que vinha crescendo No momento de construir jogo No momento de finalizar jogo Então muito legal A gente ter esse retorno Do Vitinho Para principalmente Passar a DLDU Depois pode viajar Para a França Com tranquilidade Meu amigo E na frente Mais uma surpresa Monique Villela Falou da opção Eu pensaria Mais no Kaiser Mas Levo em consideração Que pode ser Uma boa opção O Bissoli Um cara que está Acostumado a marcar Gols em jogos Internacionais Um cara que não peida Um cara que não Não se apequena Muito pelo contrário Cresce Já fez gol Em Penharol Já fez gol Em River Plate Sabe Então você ter um Bissoli Para ser esse atacante De mais mobilidade Até pensando em abrir espaço Para esse trio Que vem de trás É o que eu falo Com esse trio Os coadjuvantes São os centroavantes Os protagonistas São quem vem de trás Então voltar A ter Guilherme Bissoli No time titular É uma surpresa agradável Sempre gostei do jogador Sempre valorizei o jogador Tenho certeza Que ele vai estar Muito motivado É um Atlético Com espírito novo É um Atlético Preparado É um Atlético Que vai encarar Esse time Da LDU Pronto para se classificar Se antes já dava Agora aumentaram Muito as chances Do furacão É um Atlético É um Atlético É um Atlético É um Atlético